Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom. Na bancada hoje, vamos dar uma olhada neste belíssimo Vox AC50. É um valvuladão, bem interessante, dois falantes de 12, dois canais independentes, bem diferente, não é um daqueles mais comuns que se vê por aí. E a reclamação do cliente é o seguinte, ele é de um estúdio que fica aqui em Sorocaba e em algum momento do final do ano passado, na época de chuva, ele tomou chuva. Parece que infiltrou água no estúdio, respingou alguma coisa e o som dele ficou estranho depois disso, começou a ficar meio rachado e tudo mais. E parece que ele tá com válvulas novas, havia sido trocado a pouco tempo pelo cliente. Eu não liguei, não sei como é que tá sendo o comportamento dele, então vamos sanar essa dúvida agora. Vou só colocar a câmera aqui no suporte e eu vou ligar ele assim mesmo, só pra gente ver como é que tá o funcionamento desse cara. Um detalhe aqui pra compartilhar com vocês sobre o painel traseiro desse cara, é uma visão geral, bem bonitinho e tudo mais. Aqui tá escrito, ele é Made in China, só que foi desenvolvido na Inglaterra, não sabia disso, achei que ele era em inglês mesmo. Um detalhe importante que eu queria compartilhar, ó, que eu tava pesquisando aqui, então ó, você vê aqui, mains input, né, fusível de 1.6A e 290V, fusível de alta que é o de HT e aqui não tem nenhuma informação de qual é a tensão dele. A tensão de trabalho dele tá aqui nesta plaquinha aqui, ó, seria alta, mais, ó, 220V, 230V, 50V ou 60Hz, 220V é o que ele consome da rede, tá, não é o que ele entrega. Aqui tá o modelo, ó, C50CP2, 2 de 12 e tudo mais. Então, esse ampia 220V, pra poder funcionar adequadamente, vou ligar no meu bom e velho regulador Smithers, que tá aqui no cantinho, vou setar ele pra 220V e vamos testar esse carro. Vamos ver então, ligado aqui em 220V, deixa eu fechar todos os controles, ele já tá com o power ligado, já há alguns segundos, vamos ver, delete stand-by, a luz da stand-by acendeu bem devagarzinho, vamos ver, master, volume, deixar os controles aqui meio que na metade. Eu tô no canal 1, né? Tô. Ah, ouço um cachado bem fundo. Ó, que desgraceira. parece que tava meio engasopado, parece que tava entupido o som dele. Vamos ver. Vamos ver o canal 2? Tem um monte de chave aqui, deixar tudo na metade e também, tem um monte de chave aqui. Eu percebo quando eu dou uma bafada aqui, ele fica esquisito. Então, o RAM, quer dizer, a guitarra captando o transformador, aí quando eu afasto, ele some, sumiu. É, quando a gente usa a tecnologia de impacto, que é bater em cima do amplificador, ele volta. Então, eu vou desmontar ele aqui desse gabinete, pôr na bancada e vamos ver o que que tá tá com um mau contato aí, que tá ocasionando esse problema todo. Depois de apanhar, igual o Brasil apanhando a Alemanha na Copa, pra conseguir tirar o tanque de reverb do fundo do chassis do amp, aqui eu tô de volta, pingando o suor, que um parafuso ficou lá, não teve o que fazer. Eu tive até que, eu tive que, cadê? Eu tive que recortar em volta da bolsinha de couro aqui, ó, pra poder arrancar por aqui. Cara, acho que colaram o parafuso no chassis, nunca vi isso. Aqui está o amp, 2X7 Tung Sol, Sovitec LPS, Sovitec LPS e Sovitec LPS. Tem um anel de borracha aqui, que eu não sei se a função dele é ir aqui, mas eu acho que ele iria por dentro. Eu tenho outros anéis de borracha, vou colocar depois, só pra evitar que a válvula fique batendo. Mas tá aqui, 2L84, carinha de ser Tung Sol também, bem bonitas. Bem legal esse amp. Vamos ver ele aqui pelo outro lado, que é o lado que nos interessa, que é o lado que tem o circuito. Aqui está. Exo, o VOX AC50. Resistores de 5W, 1K. Eu não sei o que faz ainda. Bem bacana o layout dele. Interessante a montagem. Soquetes no chassis, não são na placa. Aqui os de pré, muito bom. O jack aqui está solto, vamos prender um pouquinho melhor. Deixa eu ver se ele é originalmente com esse jack de plástico mesmo. É, só tem que reapertar. colocar os suportes, pra travar ele bem legalzinho no lugar. Olha, raizinho. Pronto. Essas porcas de plástico também não podem apertar muuuito. Porque se não elas quebram aí, perdeu. E aí, danou-se. Então, vamos lá. Levantar os chassis. Não vou levantar muita coisa. Só o suficiente pras válvulas de power não ficarem pegando aqui na mesa. Nossa, o chassis é grande barbaridade. É, quase deu. Vamos pôr ele encaminadinho aqui mesmo, vai. Mais pra trás um pouco. Vou pegar o cabo do reverb e mais paciência. Nossa! É grande! Pra vocês aí, vai ficar meio difícil de ver. Vou ver se no próximo take eu levanto um pouco a GoPro. pra deixar esse cara um pouco mais baixo. Tá um chassis imenso, hein? Muito bem. Vou colocar um prolongador aqui. IP10 pra poder ligar os falantes. Reverb tá ligado. Cabo de força tá aí atrás em 220. Como nós tínhamos visto no take anterior. Parecia ser problema de mau contato, né? Que tem alguma coisa que vai e vem. Aqui, falante deste lado. Em 16 ohms originalmente. E vamos lá. Aí tem uma caixinha aqui bacana. Pra tirar interferência de alta. De frequência. Deixa eu dar uma pausinha na câmera. Vou levantar um pouco mais aqui. Pra pegar melhor esse amp. Acho que agora. Tá mais interessante. A visualização aí, né? Tô apanhando aqui ainda dos suportes. Acho que não tá bem posicionadinho. Agora foi. Essa caixinha aqui que eu me refiro. Que ainda não aparece pra vocês. Mas tem aqui. Um negócio pra filtragem de interferência eletromagnética. Vamos lá. Amp ligado. Visualmente aqui, cara, nada grita tanto aos olhos. Então eu vou tocar alguns acordes. Tá? Tem só um negocinho. Vou tocar alguns acordes e ver. Se a medida que eu vou mexendo nos componentes aqui, algo muda. Tem só um negocinho que eu achei aqui agora. Eu tô tentando pegar um pauzinho aqui. Com um chopstick. Aqui está. Deixa eu só levantar este resistor. E este aqui. Eu não sei o que são. Pra ver se... Teremos alguma alteração comportamental. Vamos lá. Ligar a guitarra. O óbito tá ligado? Tá. Até que tá quieto. Não tem ruído de fonte. Não tem nada. O ajuste de bias fica aqui nesse potenciômetro. Vamos ver como é que tá de som então. Já tô no canal 2. Quando eu mexo numa bolaca do pré aqui, o bicho pega. E agora é multicabo. Eu acho que é este cara aqui, ó. Não. Será que é só este conectorzinho com os mar? Vou rodar mais um pouco com ele. E já volto aqui. É, meu povo. Rodando com o amp aqui. Não apresentou mais nada. Eram apenas aqui o mau contato nos conectores. Acabei passando um esmalte pra ele ficar bem firme aqui. O cliente tava preocupado que podia ser alguma coisa relacionada a... A válvula. Ele achou que o amplificador tomou chuva, né? Pelo jeito que pegou chuva no gabinete. Mas, para a sorte dele, o amp sobreviveu. Não foi esse o problema. Apenas um osmarzinho de leve no conector. Tô reforçando um pouco aqui o esmalte colorama. Pra deixar bem firme a bagaça. Só pra não sair com impacto, né? Com transporte, nada disso. E já que esse amplificador aqui tá bem, tá tranquilo. Só por via das dúvidas, né? Vamos dar uma checada nas tensões. Principalmente bias, esse tipo de coisa. Vamos ver o que o amplificador disponibiliza aqui pra gente. O local do soquete ali é bem... Ruim de chegar com multímetro. Eu acho que aqui é screen. Será? Que é? Achei que fosse. Vamos tentar achar um lugar que tenha um ground bom aqui. Pra pegar a referência. Será que é aqui? Aqui é screen. Aqui também. Temos tensão. Deixa eu ver o que que é aqui. Aqui a tensão negativa do bias. Ah, é mais ou menos um valor dentro do esperado. Será que isso aqui é catodo? Hum... Deixa eu ver. Eu acho que é catodo e eu consigo... Saber... Qual é mais ou menos a corrente... De catodo desse amp. E aí ajusta por esses trempotes aqui. Ah, ele tem um trem ali. Tem conector. Achei. Mais fácil ainda. Vê. Já compartilho com vocês. Deixa eu só colocar a ponta de prova do meu multímetro aqui. Tá meio folgada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu vou ter uma leitura aqui. 26... 34... É a mesma leitura que eu vou ter aqui. Ah... 26... 34... É a mesma. Aqui é o catodo. Então... Entonces... Tem uma igualadinha nele? O lado que tá com 26 aqui... Pronto. Deixa eu ver qual que é a tensão de mais B desse cara. Esse aqui é a escurinha 427. Será que é algo perto de 450 volts? Vê se eu acho uma alta aqui. Pra ter uma ideia. 440... Pensar em 442 volts. Um amp de 50 watts. Com duas L e 34. Vamos pra calculadora. Calculation. Deixa eu tirar a luz aqui pra gente enxergar a maior calculadora. Então esse tempo tem 50 watts. Certo? Em repouso. Sem sinal de se passa 70% disso. 35 watts em repouso. Dividido. Dividido. Pelos 442 volts. 79 miliamperes no par. Se eu dividir por dois. Cada válvula com 39 miliamperes. É um ajuste. É um ajuste de 70% de dissipação. Neste belíssimo vox. Como eu gosto de pecar. Esse conservador nesse aspecto. 33. Deixa eu ver se é esse aqui. A 39. Baixar um pouquinho. 38. Legal. Boa sensibilidade aqui do potenciômetro. Não é... Não vai no susto. 38. Vamos ajustar a outra. Aí. 38. 37.8. Isso aí gente. 37.6. 37.6. É 37. Era para ser 39. Um pouquinho menos. Para a gente ser. Mais cuidadoso. O amp não tem um ruído. Não tem barulho. Válvula aqui. Está tudo quietinha. Eu acho que vai ser. Só montar. E. Correr para o abraço. Aí eu faço um videozinho. Mostrando aqui ele. No gabinete. Com o pedal de delay no loop. Tá bom? Se você gostou então. Deixe o seu joinha. Se inscreva. No canal. Que é aqui embaixo. No campo de comentários. É para você dizer. Que achou bonito. Que se divertiu. Que estava bacana. Tudo mais. Porque. Eu não consigo resolver problema. Por texto. No comentário. Aqui nos vídeos. Não consigo solucionar problema. Dar diagnóstico. Chutar defeito. Falar se o amplificador é bom. Ou ruim. Se está caro. Se está barato. Eu só consigo. Fazer esse tipo de avaliação. Com equipamento. Aqui na oficina. Caso você queira mandar o amplificador para mim. Na descrição do texto. Aqui embaixo. Tem os dados das minhas redes sociais. E por elas. A gente pode combinar alguma coisa. No mais. Tem a série de vídeos. Forcim responde. Que é onde eu já tirei várias dúvidas. Que o pessoal deixou em comentários anteriores. E lá vocês vão achar muito material bacana. Além dos reviews de amplificadores. Tá certo? Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.